O que eu vi é isso... Eu não sei! A-L-M-A-L-J-O-N-V-L-O-G-S Eu tenho muitas razões para estar aqui e ser smog Mas eu to joia e ter stress Tudo que eu vi é dinheiro, dinheiro, dinheiro Na minha mente Há muito mais para uma vida A vida em uma vida Algumas viram snick Fora a excelência! O Grafo! O Grafo! Faz a entrada, Caico! Aí você vai me pôr na mão de Jesus! E aí galera, nós estamos no MCD Pra quem não me conhece sou Geraldo e meu Caico Esse aqui eu gostei do jogão Vinição, Viniço, Viniço, Chardinho Jogão Contratação Marcano, Hugo Mamute, Bruno Henrique Contratação Vai se inscrever em meu canal Aí eu vou... Nesse canal aqui ó Vai parar para ouvir minha música não? Procura lá E a música deles é... 1kg Vai procurar lá Fiz uma chata Chegar no Jogão Baldo Um show do pai lá Eu não te gosto Ó, a foto é eu que vou bater, vocês sabem Nunca né Sai fora rapaz Que eu sei meu filho Ah, certeza Ó, de copia do time Quero saber que a foto é eu que vou bater Partilheiro do time Plantão com o Casemiro Casemiro O outro paçoquinho do time aqui ó Nunca né, titular né Tá aqui só porque é amigo do Jorge Do MCD Depois fala Depois fala Até aqui, velho E esse aqui é o... é o monte de alface De ouve E eu sou o dono do canal Ah não O Pelinha que morre no Free Fire para todo mundo O campeonato apareceu A sorte dele, viado É que eu entendi a frita que morreu Olha o cara que joga duro solo Olha o Kaique tampando na mão O cara joga duro solo Porque os caras é bravo Chegamos Fala rapaziada Ó o chileiro do time aí Vou comer Vai ter gol aqui hoje né Ó o campeão, parece Doido Correi aqui, filho, morro Vou dormir a tarde inteira aí Tamanho esse campo Já tá no lugar que a gente sempre fica No banco né É rapaziada Jogo de subir onze aí A gente ganhou de seis a dois Agora vai ser subir treze E depois nós subir quinze Daqui a pouco a gente começa jogando Aí ó, os carinha só ali Só treino Fala multão Beleza, aqui o melhor jogador convocado Vai meter gol hoje, nossa contentação de fora aí É que é nosso Famoso mamute Ô Vinícius, o que tem que falar do mamute, Vinícius? Fala pra nós O cara não gosta de gelofotes Ele não gosta de gelofotes Fala pra ele que tem que falar do mamute Ô mamute quebrou meu nariz Ele não pediu desculpa não Contratação mais cara aí de dois mil e dezenove aí pro time do Jorge Pedindo a desculpa ao vivo aqui ó Na maldade, quebrou na aí Foi na maldade Foi na maldade Mandou no grupo, zoou depois ainda o cara Não zoei não Esculachou, esculachou O que você quer dizer do jogo de hoje? Tá uma bosta Boas palavras Boas palavras Boas palavras Boas palavras Boas palavras E você, meu casado O que você quer dizer do jogo de hoje? Ah, que isso, que triste Conversar aqui com o velho do Stark Geral, geral O que você quer dizer do jogo de hoje, Geral? Eu sei que a gente tem que melhorar, né? Do mesmo jeito que a gente tomou dois gols A gente pode fazer dois agora Eu vou mudar isso aí Sim, sim Boa, boa, boa Que isso, cara? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É! 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 Deixa é prazer com o negócio do Brasil Fala, carico Fala, carico Brenau O cara aqui, ó Escada virada Ó os caras viradas Ó os caras viradas aqui Ó os caras viradas 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 as viradas 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Tinha um ganho e dois dados. Ganhou dessa virada hein galera, 4x2... Estamos aqui direto dessa virada histórica. Sempre a geren, fora o baile! Fora o baile! Falei que esse é baleiro, né? 2x0, nos cantaram a vitória, 2x0, 4x2, 4x2... Tome o seisinho, tome o seisinho! Tome o seisinho, tome o seisinho! Tome o seis geral, deixa o like e compartilha! Deixa o like e compartilha! Deixa o like e se inscreve galera, tamo junto a vocês! Aí Vinicius, é pro r$$$! Pouco salame depois do joguinho Fala tu Caico Olha o Pouco Doido né Joga na mesa aqui 1 é de Virenza 1 é de Virenza 1 é de Virenza 1 é de Virenza Faz a dancinha Faz a dancinha 4 a 2 6 a 2 6 a 0 Vai dancinha Vai dancinha Valeu Valeu